Nós vamos dar início ao nosso culto, amém? We're gonna start by praying, vamos orar então Amém? Paz de ser a todos, bem-vindos Amém? Graças a Paz Bom estarmos na casa do Senhor It's good to be here and we're gonna pray Vamos orar então Let's stand to pray, vamos voltar para orar Father, we come before you in the name of Jesus We wanna worship you today We wanna worship you with our life, with our soul With our voices We wanna worship you when we listen to your word Father, we thank you for Jesus Christ, our Lord We thank you because you keep us safe until today And you brought us back to this worship place When we get together and we wanna bow down before you And say that only you are Lord Only you are our God Father, we thank you for this moment And we ask you Lord And you will be the center We wanna you to be the center of our lives The center of our worship We wanna all the glory and honor be given to you And to your son Jesus Christ Through the power of the Holy Spirit dwelling on us Father, only you are God And we know that So we worship you in Jesus' name Amen Senhor Deus, vimos este lugar para te adorar mais uma vez E te agradecemos Senhor nos teres te mantido Salvos e convida até esta hora Esta hora em que nos vendemos para adorar o teu nome Bendito e santo Que o centro da nossa adoração seja Cristo Jesus nosso Senhor Que aquilo que façamos neste lugar Seja a demonstração de uma vida de adoração Uma vida de compromisso a ti Uma vida que declara que só o Senhor é Deus Pai, na pregação da tua palavra No escutar da tua palavra No cantar louvor Na participação Seja o Senhor verdadeiramente uma ação de graças a ti Nós te adoramos e te bem dizemos Pois só tu és Deus Te glorificamos em nome de Jesus Amém E amém Você pode estar sentado Você pode sentar E hoje vamos voltar ao livro de Romanos E hoje nós vamos voltar ao Romanos E nós vamos estar no capítulo 2, versículos 1 a 16 E nós vamos ao capítulo 2, versículos 1 a 16 Nós vamos cantar antes da pregação Mas eu só quero lhe dar uma ideia do que é que a pregação será E hoje nós vamos falar sobre uma só raça humana E hoje vamos falar de uma só raça humana Eu realmente espero que vocês tenham leído o devocional esta manhã E eu espero que vocês tenham leído o devocional esta manhã E eu falo um pouco sobre isso E esta mensagem hoje não é por causa do que está acontecendo no mundo Esta mensagem hoje não é por causa do que está acontecendo no mundo As how we have and heard about so many racial problems E não só porque nós temos ouvido falar sobre tantos movimentos relacionados a problemas raciais But it's actually what it comes next in the book of Romans as we study Mas é na verdade porque é exatamente aquilo que vem na continuação do capítulo em Romanos Conforme nós estamos a estudar But it will bring straight answers to what's going on today in the world And I would like you to keep your worldview Christian worldview lenses on As we've been spoken for a while now E então vai trazer respostas para aquilo que está a acontecer hoje no mundo diretamente E eu queria pedir que você mantivesse os seus lentes, os seus óculos Da cosmovisão cristal, um assunto que já temos vindo a falar So I really hope this message will help us To understand some serious issues that's going on today in society Eu espero que esta mensagem nos traga um claro entendimento de alguns problemas que vão acontecer hoje na sociedade But it will follow the book of Romans Seguindo, mas seguindo o livro de Romanos And I'm very excited about the message today Eu estou muito entusiasmado com a mensagem de hoje I know I always am Eu sei, eu já estou entusiasmado But I really think this will be very necessary for today Mas eu acredito realmente que esta mensagem é muito necessária para hoje But before, we're going to sing, amém? Mas antes vamos cantar, amém? And I was here moving around the building And I was hearing the worship group getting ready And I was like, really excited E eu estava meio que a preparar aqui para o culto E eu estava a ouvir o grupo de louvor ensaiar E eu fiquei realmente muito entusiasmado And I'm pretty sure we're going to sing very beautiful to the Lord So please, do it with your soul Então nós vamos cantar muito brito para o Senhor hoje Mas eu peço que você faça com a sua alma, com o seu coração Amém? Let's worship together Vamos adorar juntos Let's praise the Lord Let's stand And Sonia and the boys, right? And they're going to get together here Então eu só li e os papás vão se preparar aqui Amém Vamos adorar juntos Acha que nós estamos com a way Acha que nós estamos com a way Com a way Vamos adorar juntos A Câmara da Câmara da Câmara da Câmara A Câmara da Câmara da Câmara A Câmara da Câmara da Câmara A 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 Câmara da 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 Câmara da Câmara Amém. 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 Just right before the message and usually we don't do the announcement in the middle of the service but today I really want to bring this up while we are still online. ainda antes que nós damos seguimento ao culto há mensagem sendo que não é habitual fazermos os anúncios no meio do culto mas porque enquanto estamos online eu gostaria de fazer este que é um assunto importante então para a semana nós não estaremos neste building é os batismos nós estaremos no mesmo horário 6 horas na Grace Church em Clifton e o nosso irmão Pedro e o nosso irmão Pedro e a nossa irmã Nisi eles vão ser batizados esta quarta-feira por favor tome atenção faça o melhor que puder para vir nós vamos ter a reunião administrativa e nós vamos ter a reunião administrativa nós vamos ter a reunião administrativa e testemunhos para batismo então a igreja vai votar a igreja, a congregação vai votar os vídeos já o fizeram acordo com o testemunho de Nisi e Pedro para a bapíntese segundo o testemunho de Nisi e de Pedro para a bapíntese então eu peço e lhe apelo que você venha Wednesday quarta-feira porque é um momento muito importante para a nossa igreja portanto é um momento muito importante para nós para os que estão online nós estamos esperando também de live stream Tiago como no domingo nós podemos live stream eu acho que sim então nós a quarta-feira no domingo que vem o Tiago vai nos ajudar a fazer o seu melhor para que a gente ainda assim faça o live stream então se você está assistindo online e você nos segue online por favor nós vamos fazer o nosso melhor para estar live stream no próximo domingo então se você está a seguir online e você costuma seguir online nós faremos o possível para também fazer live stream no próximo domingo é um momento muito especial nós estamos orando por isso é um momento muito especial nós temos orado por isso e nós estamos muito entusiasmados com isso e worshiping o Senhor e praising o Senhor por o que Ele tem feito entre nós especialmente porque são creadores que vêm no Covenant nas nossas próprias famílias então especialmente porque se trata de crianças de crentes que estão dentro da aliança que Deus tem com as famílias Pedro e o Nisi eles foram criados aqui na Igreja na nossa comunidade o Pedro e o Nisi têm sido criados aqui na nossa comunidade e nós estamos muito felizes por isso e há um desejo do seu coração de acordo com os pais claro eles viram para os cidadãos e explicam o desejo das crianças com certeza que foi um desejo das crianças mas que veio através dos pais apresentado aos presbíteros e foram aceitos e nós estamos felizes de ouvir esse testemunho no sábado e nós estamos muito felizes tomamos para a palavra de Deus então abra a sua Bíblia em Romanos 2 11 16 e hoje a nossa mensagem é sobre uma raça humana como eu disse no início entretanto outras pessoas se juntaram a nós há uma mensagem para os dias de hoje é uma mensagem muito importante para os dias de hoje however ela caiu em Romanos 2 como estávamos estudando então mas o que caiu dentro de Romanos 2 conforme estamos a estudar então só antes de ler a palavra de Deus e por favor levantem-se para isso nós vamos orar mais uma vez e vamos ler o texto Senhor Deus louvamos o teu nome e te adoramos obrigado pela tua palavra e te pedimos agora humildemente que nos concedas a compreender e ela possa ser recebida em nosso coração e possa transformar as nossas ações te louvamos em nome de Jesus amém amém em português primeiro porque para com Deus não há acepção de pessoas porque todos os que sem lei pecaram sem lei também parecerão e todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus mas os que praticam a lei hão de ser justificados porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas da lei que são da lei não têm eles lei para si mesmo são lei e os que mostram a obra da lei escrita no seu coração justificando juntamente com a sua consciência os seus pensamentos quer acusando-os quer defendendo-os no dia em que Deus há desligado os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho em inglês não for there is no respect of persons with God for as many as have sinned without law shall all perish without law and as many as have sinned the law shall be judged by the law for not the hearers of the law are just before God but the doers of the law shall be justified for when the gentiles which have not the law do by nature the things containing the law this have not the law are the law unto themselves which should the work of the law written in their hearts their consciences also bearing witness and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another in the day when God judged the secrets of man by Jesus Christ according to my gospel até que a palavra do Senhor podemos sentar you may be seated I would like us to go quickly back to Genesis 1 gostaria que nós possamos rapidamente lá atrás a Génesis 1 and Génesis 1 27 you can open up your Bibles or you probably know from memory e você pode abrir a sua Bíblia ou talvez você saiba mesmo de memória Génesis 1 27 is a text that we know very well Génesis 1 27 é um texto que nós sabemos muito bem and while we open up your Bible or not just please pay attention to this we tend to forget the importance of creation a gente tende a esquecer a importância da criação and I know I've been brought up the pulpit here many times e eu sei que eu tenho trazido aqui o cúlpito esse assunto várias vezes because it's very important for us as Christians that understand creation unless we have a clear understanding of creation we will never understand we will not understand redemption a menos que tenhamos um claro entendimento da criação a gente jamais entenderá redenção you will never understand the purpose of redemption and glorification if you don't understand the purpose of creation você jamais entenderá o propósito da redenção e da glorificação se você não entender o propósito da criação and you will take the fall of man as something as nothing if you not understand the meaning of why you were created e você não entenderá a gravidade da queda se você não tiver um claro entendimento porque é que você foi criado please keep in mind you were created for God's glory por favor tenha em mente que você foi criado para a glória de Deus that's why fall is so serious é por isso que a queda é tão séria because you have been created with a purpose that you can no longer accomplish você foi criado com um propósito você já não pode mais alcançar because you've seen against the holy God that created you porque você pecou contra um Deus santo que o criou so the holy son of God God himself 100% man 100% God então um santo filho de Deus 100% homem 100% Deus he came and he paid the penalty of sin ele veio ele pagou o preço do pecado so we may be restored então de maneira que nós possamos ser restaurados and we may glorify God e nós possamos glorificar a Deus and what I just said and what I just said is what shows that's going to happen in eternity when God will be glorified by the saints forever when the Deus será glorificado pelos santos para todo o sempre it's as simple as that it's tão simples como isto but we make it so confused sometimes mas nós tornamos tão confusos tantas vezes because we mix the glory of man with the glory of God and then nothing works e o problema é quando nós notamos a glória do homem com a glória de Deus e depois nada funciona what this has to do with the text today o que é que isto tem a ver com o texto hoje what how did God create man como é que Deus criou o homem look with me to Genesis 1 27 so God create man in his own image in the image of God create him male and female created he them amém? português? e criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou macho e fêmea os criou I know because what's going on in the world today the man the female and male here called our calls our attention e eu sei que por causa daquilo que o mundo professa hoje quando você lê aqui homem e mulher chama a sua atenção so we have one problem one society problem fixed right just for this bible verse então nós já temos um problema de sociedade resolvido só neste texto male and a female that's it homem e mulher sois and we got one problem solved já temos um problema resolvido the other one is o outro é that God created man to his own image é que Deus criou o homem à sua imagem how many men or different kind of men God created to his own image quantos homens ou quanto tipo de homens Deus criou à sua imagem one that's it male and female one kind homem e mulher uma uma espécie one existence uma existência there is not multiple não tem multiples from God's perspective from God's eyes da perspectiva de Deus aos olhos de Deus and that is very important that we understand this e é muito importante que nós possamos entender isto please with this in mind por favor com isto em mente let's go back to Romans 2 vamos voltar a Romanos 2 amen amém is everybody following so far doutor deixe-te acompanhar amen amen ok Romans 2 Romanos 2 verse 11 versículo 11 for there is no respect of persons with God and I'm already the King James ok so please if you have a difference translation please you will pay attention to the words that the meaning of those words então diz assim porque para com Deus não há acepção de pessoas there is no difference between people before God's eye não há diferença entre pessoas aos olhos de Deus we are all the same and we came from the same man and woman that God created from the same God's image então não há diferenças entre seres humanos porque todos fomos criados e todos descendemos de Adão e Eva e todos temos a glória e fomos criados à glória à imagem da glória de Deus amém we have been created to God's image nós fomos criados à imagem de Deus there is no differences não há diferenças there is no this kind of people and that kind of people não há este tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa it's only one people é tudo uma gente and that's very clear in the text isso é muito claro no texto so let me tell you this não deixes já nisso when we treat people different in society we are sinning against God's creation and against the top of his creation the crown of his creation which is man because man is God's image então quando nós fazemos diferenciação na sociedade e entre tipos de pessoas nós estamos a pecar contra Deus quanto à criação de Deus no seu ponto mais elevado que é a coroa da criação que é o homem and this is a serious matter este é um assunto importante please keep in mind the way God created you and your neighbor por favor tenha em mente como é que Deus criou a ti e o teu vizinho and it doesn't matter what languages he speaks and it doesn't matter the color of his skin and it doesn't matter the color of his skin and it doesn't matter I deny use on purpose the word race eu queria que você percebesse que até agora eu não usei de propósito a palavra raça because that's not such a thing and different human races porque não existe tal coisa como diferentes raças humanas that's a nonsense isso é uma coisa que não tem sentido that does not fit in the scriptures isso não cabe na escritura so when we do difference between people então quando nós fazemos diferenças entre pessoas even we are on a positive or negative or we are elevated one or we are cutting the other one short it's a sin então quando nós fazemos diferenças entre pessoas elevando um tipo diminuindo o outro cortando-o a um para outro ficar noutra posição nós estamos a pecar can you imagine for a second please stop for a second por favor pare por um segundo e pense por um segundo in the world no mundo that everybody will be considered the same before God's eyes pense num mundo que todos seriam considerados iguais aos olhos de Deus that that you just did isso que você acabou de fazer was God's plan on creation isso que você acabou de fazer é o plano de Deus na criação we have been we are such a sinful people nós somos pessoas não somos de tão forma pecadores that we separate what God make one que nós separamos o que Deus fez um please pay attention to this por favor tome a testa list we are everything that we do that comes from a human mind tudo aquilo que nós fazemos com o endamento humano will always be against God sempre será contra Deus because it comes from a human mind from a sinful heart porque vem de uma mente humana de um coração pecaminoso do not I always keep repeating this to this church here eu sempre que estou a repetir isto nesta igreja aqui do not trust the news não confie nas notícias filter everything through God's word filtre tudo pela palavra de Deus what are they saying about men o que é que eu estou a dizer sobre o homem what God say about men o que é que Deus diz sobre o homem please there is not a clear and please please be have a let's be kind please be kind with me now ok e por favor sejamos ir com Deus comigo agora seja paciente comigo agora that is not such a thing as a CNN Fox News as one right 100% right and the other 100% wrong ok that's not such a thing não é essa coisa de Fox News de um lado e CNN do outro uma 100% errada outra 100% certa no that's not such a thing não é isso it doesn't matter what channel you're watching the news não importa qual é o canal que você está a ver as notícias will always be sinful thoughts coming through sempre se terá pensamentos pecaminosos vindo através that you have to filter with God's word que você tem que filtrar com a palavra de Deus and I'm not saying for you to stop watching the news eu não estou dizendo para você parar de ver as notícias I just want to show you that the news I just want you to know that the news will always show you something corrupt on their on their on their ways to bring the news out eu só queria que lhe mostrar que as notícias sempre terão alguma coisa corrupta na forma de trazer because it is made by men majorly by men they have no respect to God's word porque são notícias feitas por pessoas que não respeitam na maioria deles mas a maioria deles não respeitam a palavra de Deus so there is no difference between us então não há diferença em nós one of the beautiful things that I like in our church uma das coisas lindas que eu gosto da nossa igreja it's a different culture different cultures we have people in this room from multiple countries nós temos pessoas nesta sala de muitos países and I'm gonna say some of them for the people that are online think we are a thousand people here eu vou dizer algumas delas para que as pessoas que estão na internet acharem que nós temos uma milhão de pessoas aqui we have people here from France nós temos pessoas aqui da França we have people from Brazil nós temos pessoas do Brasil we have people from Costa Rica nós temos pessoas da Costa Rica we have people from Mexico nós temos pessoas do México we have Americans think about that of course we are in America nós temos Americanos especialmente estamos na América we have from Angola I believe nós temos de Angola eu creio and we have from Paraguai right? Uruguai Paraguai right? nós temos de Paraguai o nosso irmão brasileiro and we have from Portugal e nós temos de Portugal and I think I cover all right? eu pensei que eu cobri todos oh I saved the best for the last alguém me lembrou aqui que temos alguém da Alemanha e eu disse que guardei o melhor para o fim não, não não foi o caso isso não foi o caso otherwise eu vou estar going all against the whole message right? outra forma gostaria quanto toda a mensagem think about that pense sobre isso can you understand the beauty of creation você percebe a beleza da criação? we are one people by creation already nós somos uma pessoa um tipo de gente só por criação já there is no difference não há nenhuma diferença at all nenhuma and we must see people as God see e nós temos de ver pessoas como Deus vê verse 11 it's a statement o versículo 11 é uma afirmação a statement afirmação a statement não é a mesma coisa aguenta quase é um axioma é uma verdade absoluta it's not for you to question não é para você questionar actually God's word is not for you to question it's for you to accept a palavra de Deus não é para você questionar é para você aceitar and it's very clear here there is no difference e é muito claro aqui que não há diferença and then Paul starts explaining how salvation is and condemnation before e depois Paulo começa a explicar como é que a salvação é e a condemnation antes for all the people because it's all one same kind então Paulo começa a falar de toda a gente como sendo uma só espécie again there is no race in the whole text você vai reparar não tem nem raça em todo o texto but he says to all of them that are without law they sin let me read verse 12 for as many as have sinned without law shall also perish without law as as many have sinned in the law shall be judged by the law and then he says when the Gentiles verse 14 which have not the law do by nature the things containing the law these having not the law are law unto themselves então no verso no verso 12 assim porque todos que têm lei sem lei pecaram sem lei também parecerão e todos que sobre a lei pecaram pela lei serão julgados porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei versículo 14 não têm deles lei são para si mesmo para si mesmo são lei então quando Paulo fala aqui dos judeus e gentios ele não está a dizer que uns são salvos e outros são condenados ele está até a explicar que aqueles que não têm a lei que aqueles que não têm a lei quando eles fazem coisas da lei ele é uma lei para eles que vem sendo uma lei para eles let me put it this way deixe-me put it assim the jewish will know that the yeah os judeus sabiam they should not murder que eles não deveriam cometer homicídio they know by the ten commandments eles sabiam dos dez mandamentos when a gentile quando um gentil they did not know about God's law que não sabia da lei de Deus he knew on his conscience sabia na sua consciência that he should not kill his neighbor que ele não deveria matar o seu vizinho and he will not and he was not killing him e ele não o matava it becomes a law to him to not have a sliver para ele what Paul is bringing to us in this text o que Paulo está a dizer para nós neste texto it's there is one human kind que tem uma que há um tipo uma uma existência de pessoas and that existence of that people they have a law essas pessoas têm uma lei even that is written que ainda que seja escrita or that is a conscience ou que vem por uma consciência and obey to that law becomes a law to themselves e obedecer essa lei se torna a lei para eles próprios and we know what was the main purpose of the law don't we e nós sabemos qual é o propósito maior da lei não sabemos what is the purpose of the law of God qual é o propósito da lei de Deus is showing you that you are a sinner é mostrar que você é pecador I know I said this not long ago and I make like half of a sermon on it eu sei que eu falei nisto não me meter para trás e fiz metade um sermão mais ou menos nisso that the biggest purpose of the law is showing you that you cannot that you're not holy or you cannot please God o maior propósito da lei é mostrar que você é pecador e você não pode agradar a Deus the purpose of the law is showing you that you need Jesus Christ o maior propósito da lei é mostrar que você precisa de Jesus Cristo now understand this the true condition we are all the same people we are all people created by God on the same way nós somos pessoas criadas por Deus da mesma forma we all have in Adam and Eve our fathers as humans as a human kind nós estamos em Adam e Eve aos nossos pais como humanos and we all had Adam had the perfect image of God e Adam tinha a imagem perfeita de Deus and because he sinned e porque ele pecou he became because of the fall we became all sinners e por causa da queda nós todos temos somos pecadores we all have a sinful nature nós todos temos uma natureza pecaminosa now we all had we all had commit sin against God and that's we have we are under the condemnation então todos nós cometemos pecado e por causa do pecado que cometemos and please pay attention to this it's not because the sin of Adam that you are under the God's wrath e teda por favor não é por causa do pecado de Adam que você está debaixo de Deus but because you commit sin mas porque você cometeu pecado we are not we are not under wrath God's wrath nobody is because Adam sin but because they don't sin ninguém está debaixo de Deus por causa do pecado de Adam mas por causa do seu próprio pecado and now we become equal again então nós não somos iguais no mesmo we are all the same because we all have been created by God the same way we have the whole same father and mother Adam and Eve não somos um só porque todos fomos criados uma mesma natureza e fomos criados e todos temos um pai comum que é Adam e Eva now we become one again because we all sin against God então nós nos tornamos um mais uma vez porque todos pecamos contra Deus it doesn't matter what you were não importa onde você nasceu you still commit you still commit sin against God você ainda assim cometeu pecado contra Deus I'm going to give an example vou dar um exemplo they say I hear years ago eu ouvi anos atrás and one of the persons that brought it to me very clearly e uma das pessoas que trouxe para mim muito claramente was my friend Joshua Joshua Carvajal e uma das pessoas que trouxe para mim isto muito claramente foi o meu amigo Joshua Carvajal that in Costa Rica I don't know if that's still true que na Costa Rica não sei se ainda é verdade there was no army right que na Costa Rica não tinha exército there was such a peaceful beautiful country show me pictures é um país tão lindo tão extraordinário mostram fotografias and there is no need e eles não têm cidade there is no army não têm exército so they don't want to fight to the United States right então eles não querem lutar contra os Estados Unidos right because they have no army because they don't have exército so that means Carlos Carvajal has no sinful nature amen isso significa que o irmão Carlos Carvajal não tem natureza pecaminosa certo he comes from a beautiful country they don't even have an army eles têm um país tão maravilhoso que nem tem exército is that true brother Carlos isso é verdade irmão Carlos do you have a sinful nature você tem uma natureza pecaminosa he says yes ele disse que sim do you understand through my example that we are the same condemned by because of our sin você percebe que nós somos todos uma mesma condenação por causa do nosso pecado because it doesn't matter where you're born porque não importa onde você nasceu you still have committed sin against God você nasceu com o teu pecado contra Deus now we are one again então nos vamos uma outra vez so it doesn't matter what continent you come então não importa qual é o continente que você vem you are a sinful person você é uma pessoa que comete pecado you know why we can't sit together in a church and hear the same sermon você percebe porque é que nós podemos sentar na mesma igreja e ouvir o mesmo sermão because he will speak to us porque falará conosco because he's not talking about your culture porque não está a falar da sua cultura he's talking about who you are está a falar de quem você é and we all the same nós somos o mesmo and this is one of the most important things for us to have pastors and elders in our church e isso é uma das coisas mais importantes para nós termos pastores e presbíteros na nossa igreja is because we are the same porque nós somos do mesmo we are the same people nós somos a mesma pessoas and we have the same sinful nature and nós temos a mesma natureza pecaminosa so that we understand each other então nós nos percebemos uns aos outros so what's the solution então qual é a solução what do we need o que é que a gente precisa we have the understanding the perfect understanding that we are from the same Adam and Eve então nós temos um perfect entendimento que nós somos do mesmo Dadão e Eve we have the same sinful nature nós temos a mesma natureza pecaminosa so we have one same Redeemer então nós temos um mesmo um mesmo Redentor Jesus Christ Jesus Cristo the Savior o Salvador now it means everybody's gonna live in heaven so significa que toda a gente vai viver no céu that's not that's a no isso é um não the ones that are saved aqueles que são salvos they have their condemnation put up on Christ tem a sua condemnation foi posta em Cristo they have been saved eles foram salvos they have been restored eles foram restaurados but not because they are one different kind of people of the other people mas eles não são um tipo de pessoas diferentes dos outros tipos de pessoas they have been saved by God's grace eles foram salvos pela graça de Deus that's why salvation by grace is so important é por isso que a salvação pela graça é tão importante as I don't feel better than anybody else because I'm Portuguese assim como eu não me sinto melhor que qualquer outra pessoa por ser português but I don't feel worse than anybody else because I'm Portuguese e eu believe it or not e eu não me sinto pior que qualquer outra pessoa porque sou português acredito ou não I don't feel special on myself because I'm saved eu não me sinto especial em mim próprio por eu ser salvo because I was saved by grace porque eu fui salvo pela graça and all the glory and honor and honor belongs to God e toda a honra e glória pertence a Deus but if I start making separation between people mas se eu começar a fazer separação entre pessoas I will think that this group of people deserves salvation and that's a sin se eu começar a fazer a diferença entre pessoas eu começarei a pensar que este tipo de pessoas merece a salvação e eu estarei cometendo pecado we are one people nós somos um grupo de pessoas we have one problem nós temos um problema that is common to everyone que é comum a todos and there is one saver you are in Salvador and even for those that are saved e ainda para aqueles que são salvos they are not better than the others eles não são melhores que os outros can you imagine if you are truly saved so ser verdadeiramente salvo você pode imaginar one day without God's grace um dia sem a graça de Deus can you imagine who you will be você pode imaginar quem você seria for every time that you think you're better than anybody para você achar que é melhor do que alguém put yourself before God põe-se ante de Deus and tell God God take your grace away from me for a day coloque-se ante de Deus e diga assim Senhor tira a tua graça de mim por um dia I want to see if I'm better than the other eu quero ver se eu sou melhor do que aquele please don't do that por favor não faça isso you will be destroyed in the ends of your enemy of your souls você será destruído na mão do inimigo das suas alma you will destroy yourself você destruirá a si próprio because we are nothing without God's grace porque nós somos nada sem a graça de Deus we cannot think of anybody better or worse than us nós não podemos pensar em ninguém melhor ou pior que nós and when we have God's grace e quando nós temos a graça de Deus we look to different people nós olhamos para pessoas diferentes because we all are porque nós todos somos and we praise the Lord for those that have a different way to do things not better not worse e nós olhamos para as outras pessoas que têm formas diferentes de fazer as coisas não melhores não piores we think it's beautiful and we try to speak other people language right like I'm trying to do now in English e nós tentamos falar a língua das outras pessoas como nós tentamos fazer aqui em English and every time I try to speak French our brother Chris left on me except que eu tento falar francês o nosso irmão Chris read me but I still think my French is better than Portuguese but I it is sad that the world is fighting so much about this it is so triste that the world is not a and there is no problem if you look to the scriptures there is no problem if you look for scriptures there is no problem Genesis 127 Genesis 27 God created one man and one woman Deus criou um homem e uma mulher problem solved can you understand that one verse in the scripture solves two problems that we are so troubled today you see that Genesis 27 solve two problems that we are atribulados today it's a man it's a baby boy or a baby girl oh we don't know oh yes we do it's right in the Bible 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 Genesis Genesis 1 27 Genesis 1 27 it's a male or a female a woman or a woman and it's right there and you can see it it's right there you can see it oh we have so many we have to deal with so many racial problems no we don't there is not such a thing nós temos que lidar com tantos problemas raciais não nós não temos nem existe diferentes raças there is problems existen problemas and I know it is you'll see sing because we're not respecting God's law because we're not respecting God's law creation porque nós estamos a respeitar a criação and understand this I'm not saying there is no problems unfortunately it is it's really sad eu não estou a dizer que não há problemas existem isso é muito triste it's very sad when one group of people thinks that it's better than the other é muito triste quando um grupo de pessoas pensa que é melhor do que o outro but among us the Christians cannot exist mas entre nós cristãos isso não pode existir because we know from God's word from creation that it's not such a thing porque nós sabemos desde a palavra de Deus desde a criação que não existe tal coisa and then we know in the fall that we are again the same e depois nós sabemos que na cada nós somos outra vez o mesmo and we know in Jesus Christ we can be a new creature a new creature e nós sabemos que Jesus Cristo podemos ser uma nova criatura and we can worship him e nós podemos adorá-lo but when we look to someone that is not saved e quando nós olhamos para alguém que não é salvo we have so much mercy nós temos tanta misericórdia because I was exactly like that and I will be like that if God takes his grace away from me porque eu sei que eu serei igual a ele eu sou igual a ele e serei igual a eu se eu estirasse a graça de mim brothers and sisters irmãos e irmãs how can we deal with this in the world that is so trouble about these issues como é que nós podemos lidar num mundo que é tão atribulado com estas coisas by clearly understand that we are all the same é simplesmente por perceber que nós somos todos o mesmo you will live in New Jersey New Jersey is beautiful nós vivemos in New Jersey New Jersey é lindo for every state you go it's a different well I don't think New Jersey is that beautiful to be honest eu na verdade eu não acho que New Jersey é tão bonito para ser honesto but I think it's beautiful on people mas acho que é bonito em pessoas I really think in my street is multicultural multicultural there is all different kind of people tem todo tipo de diferentes pessoas you know I said different kind of people but I'm not talking about different races people from different countries tem muito tipo de pessoas eu queria deixar claro não estou a falar de diferentes raças eu estou a falar de pessoas de diferentes países and it's beautiful when I go to in front of Jeff's restaurant e é muito interessante quando vou ir perto do restaurante do Jeff and I cross the street ou atravesso a rua and I'm gonna have a haircut e vou ter um corte de cabelo and they are Dominican and they speak Spanish it's beautiful e eles estão dominicanos eles falam espanhol e é lindo and I try to learn right the way they speak eu tento aprender como é que eles falam and then they say words that I have no idea what it is because that's not even Spanish and then I go a little more down and then I cross the street and my friend is Brazilian e depois eu atravesso a rua e o meu amigo é brasileiro and his friend is Peruvian right e o amigo dele é peruano I think it's Peruvian right não acho que é peruano and then I go a little a little more down and it's it's a group of Italians e vou um pouquinho mais para baixo e tem um grupo de italianos and then I go a little more further down in the town and then it's Polish e vou um bocadinho mais abaixo na rua na cidade e são polacos and I look to all that people e eu vejo toda aquela gente and I see each one of them e eu vejo e cada um deles one same thing uma mesma coisa humans humanos todos temos um pai e uma mãe lá no início em comum Adam and Eve Adam and Eve and you all have one God that created us e todos temos um Deus que nos criou and we all need Jesus Christ e todos somos Jesus Cristo and there's no difference e não tem outra diferença between us entre nós and we learn how to love people e nós aprendemos a amar pessoas because we love God because nós amamos Deus so we tell them we want to tell them about Christ and we have mercy of all those people e nós temos uma misericórdia de todas as gente not because they are different não porque eles são diferentes because we are the same mas porque somos o mesmo I can have mercy of my neighbor that has no Jesus because we are the same not because we are different eu posso ter uma misericórdia do meu vizinho que não tem Jesus não porque nós somos diferentes mas porque nós somos iguais we both need Jesus nós dois precisamos de Jesus I can speak with someone about Jesus because we are the same eu posso falar com alguém de Jesus porque nós somos o mesmo sinners before God pecadores diante de Deus God saved me Deus salvou-me He can save him Deus pode salvar ele so all pray for him this is a Christian perspective esta é a perspectiva cristã there is nothing else não tem mais outra coisa how can you impact the world around you como é que você pode impactar o mundo a sua volta obeying this clearly and understanding this in your heart obedecendo isto entendendo isto no seu coração treating people this way tratando pessoas assim not getting involved in separation não se envolvendo em separação do not talking bad about someone não falando mal de alguém but being one mas sendo um I was camping with my boys 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 and Tiago ran to me I was so happy and Tiago correu para mim e ele estava tão contente he said I find a Brazilian e ele disse eu encontrei um brasileiro and I was I was happy too e eu fiquei contente também and why he was speaking the same language e ele estava a falar a mesma língua that we are that we are that we are something in between alguma coisa por aí but it was so nice isso é tão nice so I told this man então eu disse este homem you are the first Brazilian that I've seen in years he was the first Brazilian that I've seen in years and he said well actually the lifeguard that works here is Brazilian too e ele disse assim na verdade o saldo de vida está lá embaixo ele é brasileiro também and then he said his parents are e depois ele disse os pais dele são and it's beautiful isn't he said bonito não é and this makes me and this man better than the other men and the other kids that were there e isto fez de mim e deste homem melhores do que aqueles outros homens e rapazes estavam ali no no did we speak in our own language a gente falou na nossa própria língua yeah claro I joke with him eu fiz brincadeira com ele e joke with me ele fez brincadeira comigo looks like we know each other forever parece que a gente já se conhecia há muito tempo because it's it's something there that is in common porque temos alguma coisa em comum but all those men that were there and all their boys that were there mas todos aqueles homens que estavam ali todos aqueles que não estavam ali we all need Jesus and we are there for the same purpose nós todos estamos ali precisamos de Jesus todos lá vamos lá com o mesmo propósito what is it? o que é? God's been glorified in our relationship as a father with the sons Deus se é glorificado no nosso relacionamento como pais com os nossos filhos so I have in common for eternity with all the other men that were there então eu tenho em comunhão para a eternidade com todos os homens que estavam ali Jesus Christ Jesus Cristo and with this Brazilian man e com este homem brasileiro I had that I have eu tenho isso and also the language that in 100 years makes no difference então com este homem brasileiro eu tenho tudo isso Jesus Cristo e mais a linguagem mas que daqui a 100 anos não fará diferença nenhuma what difference will we have 100 years from today que diferença nós teremos daqui a 100 anos either you have Jesus Christ and you going to heaven ou você tem Jesus Cristo e vai para o céu or you don't have and go to hell ou você não tem e vai para o inferno it makes no difference faz nenhuma diferença which country you came from de que país você veio please always keep in mind por favor sempre bata em mente only things that last forever matters só coisas que duram para sempre interessam you are a Christian you have an eternal God você é um cristão você tem um Deus eterno only things that last for eternity matter for today só coisas que durem para toda a eternidade interessam para hoje so what really matters among us o que realmente importa entre nós one humankind uma espécie humana it's we have been created by God for God's glory nós fomos criados para a glória de Deus we all sin nós todos pecamos and we all have in Jesus Christ a Savior e todos temos Jesus Cristo o Salvador and the ones that are saved will live forever e os que são salvos não vão para sempre and the one that aren't saved will be condemned e aqueles que não são salvos serão condenados is there all going to be different countries in heaven by the places different in the cell no will be different countries in hell could there are places different no inferno no it really matters today where you from realmente importa hoje onde você é makes no difference faz nenhuma diferença because only things that last forever matter for us as a cristã porque só coisas que duram para toda a eternidade interessam para nós como cristãos now think about it if we start paying attention only around the things that last forever our life today will be so much simple então preste atenção se nós tomássemos conta só que nos interessássemos por coisas que duram para toda a eternidade para o dia de hoje os nossos dias seriam tão diferentes there will be so much peace serviria tanta paz we will care about important things nós nos mortaríamos com coisas importantes we will not be fighting over things that don't matter nós não necessariamente vamos obter contra coisas que não importam may God have mercy on us que Deus tenha misericórdia de nós and my desire with this word eu me desejo com esta palavra it's that our minds may be open que nossas mentes possam ser abertas for what the problem really is para o que o problema realmente é and we may not be part of this worldly thing that does so wrong e nós não sejamos parte deste mundo que faz tão errado and we still again please I know there is problems going on eu sei que há problemas que existem I'm not saying they don't exist eu não estou a questão que eles não existam I'm just showing the root of the cause of the problem doesn't exist e nós só estamos a mostrar que a raiz do problema não existe and we as Christians we know that so let's act different então nós como cristãos sabemos isto vamos a gente diferente we can make a difference in our work space nós podemos fazer o nosso local trabalho we can make a difference in our school nós podemos fazer a diferença na nossa escola we can make a difference in our neighborhood nós podemos fazer a diferença na nossa vizinhança we may make a difference in our homes nós podemos fazer a diferença nas nossas casas may God help us que Deus nos ajude let's stand and pray vamos vamos dar a orar Father we come before you in the name of Jesus Senhor nós vimos diante de ti em nome de Jesus as one human kind como uma espécie humana we are all the same before you God and we know that from the Bible text nós somos um só diante de ti nós sabemos isso pelo texto Father have mercy on us Senhor temos a recorde de nós and don't let a sin against you by separating what you created as one e não pequemos contra ti separando aquilo que tu criaste como um só help us Lord to understand these things ajude-nos a aprender estas coisas and apply to our lives e aplicar as nossas vidas we worship you and we love you in Jesus name amén nós te adoramos e te amamos em nome de Jesus amém então que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja concordo a nós desde agora até a vinda de Jesus nos dizem amém so the grace of God and the